Pessoal, novo vídeo aí, e olha que interessante essa ideia, imagina que você tenha vários clientes e gostaria de mandar mensagens automáticas para ele usando o WhatsApp, né? Essa aqui é só uma ideia inicial, porque precisa de mais conhecimentos, que ao longo do curso aí a gente vai aprender também, tá? Mas qual que seria a ideia? Se você consultar a internet, por exemplo, o site do TecTudo, ensina como você mandar uma mensagem para você mesmo, usando essa API aqui do WhatsApp, tá? Ela funciona, então ela tem essa estrutura, eu copiei essa estrutura aqui. Então, o que nós temos que reconhecer em uma estrutura? Qual é a parte que muda? Qual é a parte variável? E qual é a parte fixa? Então, esta parte aqui, até o igual, ela é fixa? E eu vou determinar ela aqui, vou criar uma variável, HTTP. Então, eu vou copiar esse pedacinho aqui e vou colar aqui, pronto. Depois disso, eu preciso de um número de telefone até aqui, isso é variável. Então, eu vou criar uma variável número do tipo somente input, porque aqui vai ser uma string, tá? Aqui, ó, input, o resultado é uma string, isso é uma string, depois a gente vai juntar tudo isso de uma vez. Então, string aqui tem que ser string. Digite o número, por aqui, o DDD, mais DDD100, sem o zero, mais o número do telefone. Então, tudo junto, não pode ser separado. Então, vai digitar e vai ter um número de telefone armazenado aqui. Depois eu tenho esse pedacinho aqui, que ele é fixo, né? Do e-comercial até o igual. Então, eu vou colocar aqui, text, uma nova string, e-comercial, text, igual. Vou salvando isso aqui para não perder. E agora, no final aqui, eu tenho a sua mensagem. Só que essa sua mensagem, olha só que interessante. Esse é a sua espaço mensagem. Então, esse porcentagem 20 significa espaço, né? Na URL, você vê aqui, o URL é o local, né? O endereço, você não vê espaço. Quando você vê alguma coisa com espaço, aparece essa simbologia aqui. Porcentagem 20. Então, porcentagem 20 na URL significa espaço, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma variável chamada mensagem, que é o que a pessoa vai digitar, que ela quer mandar de mensagem. E ela é do tipo string. Então, digite sua mensagem. E essa mensagem aqui é sem pontuação e sem acentos. Vai garantir que não tenha erro. Bom, essa mensagem, ela será armazenada em um único, em uma única string. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar esta mensagem digitada, tá? Então, essa mensagem, ela vai ser digitada, mas depois eu vou cortar ela. Pra cortar ela, eu vou fazer aqui, ó. Mensagem cortada. Por que que eu preciso cortar? Vocês já vão entender. A mensagem cortada, ela será a minha mensagem cortada. E eu quero cortar ela toda vez que aparecer um espaço. Então, toda vez que aparecer um espaço na mensagem que eu digitar aqui, ela vai cortar, tá? Feito isso, eu preciso agora unir todos esses pedacinhos cortados, que esses pedacinhos cortados aqui vão ser, vão estar dentro de uma lista, de um vetor. Então, a minha mensagem, ela é uma string. Essa string cortada será um vetor, uma lista, com todos os pedacinhos cortados. E agora, eu preciso unir tudo que está dentro desse vetor aqui, só que com esse porcentagem 20. Então, eu vou criar aqui o seguinte, mensagem que será enviada, será minha variável, e ela vai ser assim, porcentagem 20 join, mensagem cortada. Pronto. E eu vou definir agora a minha URL, sendo o HTTP, mais, depois o HTTP vem o número, depois vem aquela minha variável text, mais, a mensagem que será enviada. e vou fazer um print dessa minha URL aqui. Vamos ver o que vai dar. Então, digite o ddd sem o zero, mais o número do telefone. Então, 9821209, eu vou pôr um número qualquer aqui, esse já era qualquer mesmo, mas eu vou pôr um número qualquer. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pronto. Um número qualquer. Entra. Digite sua mensagem sem pontuação e sem acento. Então, esta é uma mensagem de teste. Ponto. Enter. E aqui, ele já me dá a URL. Se eu copiar isso daqui, e colar lá no navegador, ele vai abrir, olha só que interessante, ele vai abrir a página do WhatsApp. tá? CTRL, CLICK, OPEN, tá aqui, ó, enviar essa mensagem para um blá 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 blá, no WhatsApp, enviar, e olha a minha mensagem aqui, ó, esta é uma mensagem de teste. Foi exatamente esta mensagem, escrita aqui, esta é uma mensagem de teste. Lógico que esse número, provavelmente não existe, parece que você ainda não instala o WhatsApp, mas, ou use o WhatsApp Web, então, clica aqui e aí manda. É claro que todo esse processo que eu estou usando para clicar aqui, tem como também automatizar, nesse código, tá? Tem como automatizar. Vamos rodar de novo, para vocês verem essa parte, aquela parte interessante aqui, que aparece a mensagem. Então, vamos lá. Digite o DVD, mais o número, tudo junto, então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, zero, para mudar, entre, mensagem. Uma nova mensagem de teste do programa de automação de mensagens do WhatsApp. está aqui o meu link criado. Se eu fizer Ctrl e clique, vai abrir, e está aqui, uma nova mensagem de teste do programa de automação de mensagens do WhatsApp, para aquele número digitado, se tocar em enviar, claro que esse número não existe, provavelmente, mas ele vai vir aqui, use o WhatsApp web. Então, essa é uma API, que você pode automatizar. Imagina que você tenha que mandar a mesma mensagem, para um conjunto de números, ou seja, esses números aqui, podem ser preenchidos através de um for, né? Essa mensagem pode ser criada através de um for, e mais alguns algoritmos aqui, para poder continuar aqui, e mandar de forma automática, as mensagens. Lembrando que eu não estou incentivando a criação de spams, nada do tipo, mas é uma possibilidade de automação, que muitas empresas compram essas soluções, e pagam caro, para fazer uma coisa que, aqui em 12 linhas, está feito. Claro que tem mais algumas outras linhas aqui, mas no momento, só essas duas já mostram o funcionamento. Tá bom? Então, veja a potencialidade do Python, e o que você pode fazer, com essa linguagem de programação. Isso que sirva de inspiração, bons estudos, e dá aquele joinha, se inscreve no canal. Beleza? Valeu!